Olá, gente, tudo bem? Vamos lá pra mais uma sequência, né, de vídeos referentes a compras do mês. A gente tá em dezembro, hoje é dia 14, eu acho, 15, acho que é 15, acho que é dia 15 de dezembro. Demorei muito pra fazer as compras, tô indo fazer as compras agora. E vou gravar pra vocês aqui o tour rapidinho dos armários, tá? E vou mostrar também a geladeira hoje. Dá pra mostrar, não tá tão bagunçada, né? Quem acompanhou o vídeo do mês passado, de novembro, viu que eu tinha muita coisa. Quem acompanhou o vídeo do mês passado, viu que eu tinha bastante coisas, então nas compras eu não precisei comprar, tipo, grosso, né, o pesado, arroz, feijão e algumas coisas assim. Mas, desse mês, agora de dezembro, vocês vão ver que as coisas estão bem diferentes, então vamos lá, vou mostrar pra vocês como que estamos por aqui. Começando por aqui, eu tenho essa parte aqui, né, que sempre tá uma baguncinha que eu mostro pra vocês, mas continuando. Eu tenho aqui mais ou menos um quilo de açúcar. E meio quilo ali de feijão. E esse restinho aqui de sal. E quase nada ali de, ó, de arroz, né? Óleo, não tenho mais óleo aqui. Tenho só dois vinagres, um restinho de maisena. E alguns temperinhos e... É... Fermento em pó, né? E alguns temperinhos assim, solto. Então aqui é só o que eu tenho. Aqui na parte do balcão, aqui é geralmente onde eu coloco coisas pra café da manhã, pra café da manhã, né? Então, ó, a única coisa que eu tenho, uma margarina e uma garrafa vazia. E uma máscara fina pra tá aqui. Então ali é só o que eu tenho. Aqui na parte abertos, né, que são coisas que eu vou usando, tá, e vou deixando. Vamos lá. Da caça de ovos do mês passado ainda sobrou dois, né? Pensei que não ia sobrar nada, mas sobrou dois ovos ainda. É... Um restinho aqui de chá. Aveio, eu acho que ainda tem bastante, porque eu não usei praticamente. Meio pacote de arroz. E lá, um pacote de... Esse número aqui de... Pra fazer lasanha, né? Meio pacote, na verdade. Alguns pacotes de farinha de trigo aberta. Alguns, assim, de macarrão. Isso aqui é de macarrão pra sopa. E esse macarrão colorido, assim. E aí as coisas aqui. Tem mais ou menos meio quilo aqui de café. Pipoca eu também ainda tenho. Esse daqui, gente, já tem uns três meses que eu comprei. Acho que foi dois quilos que vinha aqui. Que é dois quilos que... É, dois quilos que vinha. Já tem uns três ou quatro meses que eu vi dar. Então ainda tem aqui. E é isso aqui. Um restinho ainda de chá. Ó. Pipoca, pipoca eu não vou precisar comprar. E amido de milho, né? Mais ainda. E mais ainda esse restinho ainda de macarrão. E acabou por aqui. Vindo pra cá. Pra essa parte do meu armário. Aqui é onde fica o grosso, o pesado, né? Do mês. Então vamos lá. Realidade, não arrumei nada mesmo pra... Pra ficar do jeito que vocês iam ver mesmo. Olhando aqui, vocês vão ver. Que eu tenho... Ai, eu ainda... Eu achei que não tinha nem macarrão. Mas, ó. Ainda tem um macarrão de... Esse pene. E um pacote de açúcar. E um vinagre ali de álcool. Achei também que não tinha mais vinagre. Tem mais um restinho de... De café aberto. Mais um macarrão pra... Pra sopa, né? E mais um restinho de macarrão parafuso. E ainda tem um pacote fechado de café. Duas sardinhas e uma maionese. E aqui o que ainda tem, basicamente, né? Bastante. É farinha de trigo. Eu não fiz nada com farinha de trigo esse mês de novembro. Então eu tenho três, quatro pacotes de farinha de trigo. Dois pacotes de fubá. Que eu não fiz fubá. E aqui é o que eu tenho, né? Tem... Ah! Aqui eu tenho também... É... Polvilho que eu compro. Eu compro assim, ele solto. Que sai mais barato. Dá, geralmente, três e pouquinho. Então tem meio quilo aqui. E os temperos, né? Ali eu ainda tenho um pouco de macarrão. Macarrão de sopa. Não sei o que essa faca está fazendo aqui. E alguns temperinhos que eu... Geralmente eu não compro tempero no mercado. Nessa parte do meu armário, que é a parte onde eu coloco mais, assim, bobeiras, né? Esse aqui foi o Davi que colocou porque não era pra estar aqui, né? Esses temperinhos aqui estão aqui. Que eu comprei, mas eu usei acho que uma vez só. Gelatinas. Eu ainda tenho algumas. E... Um, dois, três creme de leite. E duas garrafinhas ainda de leite de coco. Tenho ainda também fermento biológico que misericórdia. Eu comprei há uns cinco meses e ainda não fiz pão. Ui! Tenho também um saquinho, assim, de queijo ralado. E mais um fermento em pó fechado. Isso aqui que eu não usei, né? Comprei que eu falei que eu ia fazer alguma receita e tal. Acabei que não fiz. Então, é isso que temos por aqui. Aqui na minha geladeira. Vamos lá. Bom. Aqui eu tenho um feijão congelado. Que eu já vou até tirar. A gente tá inchando aqui. Vai quebrar. Um feijão congelado. Tem ainda um restinho de brócolis. Isso aqui foi... Vazou o negócio. Um restinho de brócolis. Isso aqui é um restinho de presunto que eu piquei. Tá aqui. E aqui eu tenho. Mas aqui não foi das compras, tá? Mas eu tenho ainda congelado maracujá. Eu congelei assim, mas eu vou tirar e vou colocar em saquinhos, tá? Então, eu congelei maracujá pra fazer suco. E abacaxi também pra fazer suco. E meus temperinhos. Olha, quebrou. E mais um restinho de temperinho ali. E cenoura triturada. Então, é o que eu tenho aqui em cima. E aqui embaixo. Aqui embaixo vocês vão ver que eu não tenho basicamente nada, né? Aqui tem o... A pimenta do Marcos que ele fez. Tá aqui. Isso aqui é um... Como que é? Calda de açúcar que eu fiz. Tá aqui. Ainda tem esse negocinho aqui que eu comprei pro Marcos já faz tempo. Ele não usou. Tem aqui um queijo ralado aberto. Está aqui também. Duas maionese abertas. Aqui provavelmente eu já jogo fora. Ainda tem um pouquinho de alho que eu também vintei que não tinha. Mais um leite de coco aberto. Um restinho de... Um restinho não. Uma baunilha praticamente fechada, né? Isso aqui é... É mel que eu nunca uso. Isso aqui é... Veio numa cesta que o Marcos ganhou. Eu esqueci o nome disso aqui. Aí, aqui ó. Nada, 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 né? Ah, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma cenoura ainda. Feijão, mas isso aqui já vou jogar fora. Um restinho de chá também. É... Meia cebola. Isso aqui é um queijo. Acho que é provolone, não sei. Que veio nessa cesta que o Marcos ganhou. Aqui tem, acho que um bife. Ali tem óleos que é pra eu... Pra eu coar e separar eles pra reciclar, né? Um restinho de suco de abacaxi. Isso aqui foi uma sobremesa que a Milene fez. Então, essa é a situação que estamos aqui. No banheiro... Ah, eu mostrei ali pra vocês, né? Mas não tem basicamente nada. Ó, vocês vão ver aqui. Não tem nada, né? Então, desse mês de dezembro... É... Tá faltando tudo aqui em casa, né? Acabou basicamente tudo. É... Novembro tinha muita coisa. Muitas coisas eu não precisei comprar. A maioria das coisas eu não precisei comprar. Mas agora, em dezembro, eu vou ter que comprar tudo, né? Então, vai ser uma compra provavelmente um pouquinho maior. Tá esse risco no meu olho, né? Vai ser uma compra um pouquinho maior. Por conta que eu demorei mesmo pra fazer as compras. Por algumas coisas. Então, eu vou comprar bastante coisas. Vocês viram, né? Arroz, feijão, não tenho nada, né? Mas é isso aí. Então é isso. Vamos lá. Vamos ter os vídeos aí de compras do mês, né? O vídeo no mercado também e tudo mais. E... É esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de avaliar o vídeo pra mim aqui embaixo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos. Beijo. Tchau.